Anteriormente em Caminhos da Humanidade, a Era do Bronze, a 18ª Dinastia do Egito, havia chegado ao auge cultural e militar da sua nação. Enquanto os faraós dominavam o mundo antigo, o alfabeto nascia na região de Canaã. Como de costume na nossa série, avançaremos apresentando a história da Idade do Bronze de acordo com a cronologia sempre anunciada na data contida no título deste vídeo e mostrando o que acontecia na história mundial, paralelamente à história bíblica. Ao final do título, você encontra o número da sequência dos vídeos. Nas descrições, você confere nossa bibliografia e indicações para outros vídeos. Curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sino de notificação para receber mais vídeos sobre este e outros assuntos. Deixe seus comentários lembrando de respeitar as ideias dos outros, como gostaria que respeitasse a sua. Para apreciar melhor este episódio, confira antes os vídeos indicados nas descrições. Em geral, aprendemos na escola que o alfabeto foi inventado pelos fenícios, e legado aos gregos. O escrito fenício mais antigo que conhecemos é de 1050 a.C., do sarcófago do rei Irão, utilizando o alfabeto, um sistema de escrita onde os símbolos gráficos representam fonemas, ou seja, unidades lidas com um som específico. Em 1500 a.C., os fenícios iniciaram suas colônias e espalharam o seu alfabeto pelo Mediterrâneo, e os gregos adaptaram incluindo as vogais e dando origem ao ancestral de todos os alfabetos ocidentais, como o grego e o latino. Por muito tempo essa foi a história, mas hoje não temos tanta certeza. Atualmente há estudiosos que acreditam que os fenícios simplificaram e sistematizaram o alfabeto, a sua origem não seria cananeia e sim semita. Pensamos isso porque em 1999, John e Deborah Darnell descobriram uma versão ainda mais antiga conhecida como Proto-Sinaítico, datado de 1800 a.C., ao qual acredita-se que vinha sendo desenvolvido desde 2000 a.C., ou seja, desde a Era Patriarcal. O interessante é que 2000 a 1800 a.C. é a data quando os patriarcas viveram entre Canaã e o Egito e 1500 a.C., quando se formou o alfabeto, é a data quando os hebreus estiveram no Egito e nasceu Moisés. Os egípcios possuíam uma escrita com 24 hieróglifos. Acredita-se que os povos que habitavam Sinai e Palestina daquela época adaptaram estes símbolos para a sua língua, criando o primeiro alfabeto. O alfabeto hebraico nasceu na Península do Sinai, no local e época exata que a Bíblia atesta que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia. Ele nasceu da escrita protossimaítica criada por semitas e pode ter saído dali para os cananeus, já que hebreus e cananeus viviam plenamente relacionados no mesmo país, falando a mesma língua. O contrário pode ter ocorrido também de ter sido criado pelos cananeus e adaptado pelos hebreus. Mas se estamos falando que os povos semitas criaram o alfabeto adaptando os símbolos egípcios, não seria Moisés a pessoa mais própria para o fazer, já que teve contato com as escolas egípcias? Que semita viveu durante 40 anos na Península do Sinai, onde nasceu o alfabeto proto-hebraico? O primeiro passo para a abordagem histórica de um personagem envolto em tradições religiosas é lembrar que quanto mais antigo o personagem, mais difícil é encontrar evidências históricas de sua existência. Isso pode ser visto, por exemplo, com personagens como Sócrates, que viveu bem depois dos personagens aqui estudados e cuja existência não tem comprovação histórica. Podemos questionar a existência de cada personagem histórico, mas com cuidado, pois tal agnosticismo histórico nos levaria a descartar personalidades como Homero, Pitágoras, Temístocles e muitos outros nomes dos quais não há nada de evidência sobre os fatos que envolvem suas vidas. Poucos sabem que William Shakespeare é um nome moderno cuja existência também é questionada. É curioso ainda ver que enquanto ateus questionam a existência de Moisés, teólogos liberais questionam a autoria mosaica do Pentateuco. Fazem isso baseados em escolas teológicas do século XIX, que utilizaram crítica literária que hoje tem diversas refutações. Por que duvidar de Moisés? Como diria Jesus, abre aspas, A autoria de Moisés para com os cinco primeiros livros da Bíblia sempre foi reconhecida pelos demais profetas e por Jesus e o cristianismo apostólico. Dizer que Jesus citava Moisés se referindo a uma escola de escribas? Ou é dizer que Jesus mentia para não revelar a verdade aos judeus? Ou que Jesus não era filho de Deus e não sabia o que estava falando? Aqueles que creem nos escritos de Moisés não creem que Deus ditou a Moisés as palavras, mas que revelou uma mensagem e Moisés, como os profetas, escreveu com suas próprias palavras para o público de sua época, na Idade do Bronze. Isso explica, por exemplo, os tão chamados erros da Bíblia, como Levíticos descrevendo o morcego como uma ave ou a lebre como um ruminante. Ele não estava escrevendo o que Deus ditou, estava descrevendo uma lista de animais impróprios para alimento revelado por Deus e quando descreveu o morcego, o classificou como ave, pois para homens de sua época, onde as modernas classificações biológicas ainda não existiam, um vertebrado que voava se parecia como uma ave. É por isso que descreve lebre como ruminante, porque observando esses pequenos mamíferos comendo a relva, parecia que ruminavam como outros animais de pasto. E ele usou a linguagem observacional e não científica, assim como nós ainda nos referimos ao entardecer como o pôr do sol. Moisés nos mostra como o dom de profecia funciona. O Espírito Santo não inspirava as palavras, inspirava o profeta. O texto é fruto de algo revelado por Deus, escrito no vocabulário do profeta. O profeta não descrevia em linguagem científica, mas do ponto de vista de um observador humano, escrevendo com suas próprias palavras o que via. Daí a importância de interpretar o texto a partir do público-alvo do profeta. E como eles sabiam que o livro era inspirado ou que um profeta era verdadeiro? Havia a sucessão profética, como no caso de Josué investido de autoridade por Moisés, ou no caso do Novo Testamento dos Apóstolos investidos por Cristo. Mas em geral havia um critério específico para selecionar os livros que poderiam entrar na Bíblia. Uma vez que eles reconheciam que o autor era na verdade o Espírito Santo, ou Deus, testavam pretensos novos profetas e novas mensagens usando Moisés. O primeiro autor dos textos inspirados, como critério de modo que os textos não podiam contradizer um profeta anterior ou mais antigo. E isso foi a base para selecionar todos os demais livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 4, diz assim, abre aspas, Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram e vamos adorá-los, não deem ouvidos as palavras daquele profeta ou sonhador. Este critério para identificar profetas e livros inspirados funcionou tão bem que é repetido por Isaías séculos depois e permitiu o judaísmo e depois o cristianismo rejeitar escritos que usavam falsamente o nome de certos personagens bíblicos. Abre aspas, De fato, num período posterior à composição do cânon bíblico, tornou-se comum produzir escritos falsos e colocar o nome de antigos profetas ou apóstolos naquilo que era, em realidade, novelas ficcionais escritas muito depois do ocorrido e que contradiziam os livros já conhecidos dos profetas. O princípio de conferir um escrito com o mais antigo é tão relevante que o Novo Testamento ignorava até aparições, milagres ou qualquer um que contrariasse a revelação anterior. É claro que os papiros e depois os pergaminhos daquilo que um dia se tornaria a Bíblia iam ficando velhos e precisavam ser copiados para serem preservados. E com o passar do tempo, a linguagem e até as letras precisavam ser atualizadas porque sabemos que a língua e a escrita evoluem. Entravam em ação os copistas, que atualizavam o texto ao longo do tempo sem mudar o conteúdo da mensagem teológica. Obviamente, algumas cidades tinham seus nomes atualizados para que as pessoas de seus dias pudessem entender sobre que lugar se referia. Um exemplo desses é Ur, que nos dias de Moisés não tinha a caracterização de caldeus, mas recebeu a referência caldeus em dias posteriores, através de copistas. É óbvio que neste processo manual ocorriam erros de cópias em algumas letras e palavras, mas as evidências demonstram que os copistas hebreus levavam tão a sério a tarefa de copiar letra por letra que quando um manuscrito sofria um erro de cópia em alguma letra ou palavra, os copistas posteriores não corrigiam e copiavam incluso e conscientemente o erro para não alterarem o texto e preservarem a honestidade do que receberam e transmitiam. Caso a Bíblia fosse um objeto de constantes mudanças e edições, tais erros seriam por certo eliminados. De forma que os pequenos erros de cópias são, na verdade, mais uma prova que atesta a confiabilidade do texto de acordo com os originais, porque demonstra o compromisso em preservar o original mesmo que eles não concordassem com o que eles estavam copiando. Há de se dizer, contudo, que tais chamados erros de cópias ou variantes são detalhes periféricos que nada alteram o entendimento da mensagem ética, teológica e moral do texto e que a teoria das múltiplas fontes da crítica liberal hoje está completamente ultrapassada no mundo acadêmico. O argumento do plágio é apenas um tipo de pensamento antissemita que pressupõe que hebreus de 1400 a.C. eram ignorantes demais para ter sua própria crença de origem. Na verdade, o argumento do plágio mitológico é apenas um subterfúgio para fugir da realidade que, tal como se havia de esperar, todos os povos, tal como descreve a Bíblia, procedem de uma origem comum em Babel e, por isso, têm todas as mesmas tradições das origens, pois desfrutam de uma história comum que concerne aos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Aqueles que creem no dom de profecia não apenas creem que Deus inspirou o profeta como foi capaz de preservar sua palavra. Um exemplo disso é que as línguas do mundo de Moisés eram o egípcio em hieroglifo ou a escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Este é um exemplo de como Deus preservou o texto bíblico, fazendo Moisés escolher o alfabeto uma língua mais fácil e que, no entanto, ainda não era popular e nem oficial. Caso tivesse escolhido as formas de escrita oficiais da sua época, teríamos que ter esperado até 1822 para ler o Antigo Testamento, quando Champollion decifrou os escritos egípcios com a pedra roseta, ou mesmo com os cuneiformes decifrados apenas em 1845 por Harry Rawlinson. Como Moisés escreveu Gênesis e o que queria dizer? O autor de Gênesis e Êxodo escrevia do ponto de vista de uma testemunha ocular que viveu no Egito, mas tentava se expressar em hebraico. Várias palavras do texto de Gênesis, como a palavra para arca usada na história do dilúvio, brotam da língua egípcia e não dos dialetos babilônicos, como supõem as teorias de que a Bíblia foi copiada dos babilônios. Se as palavras têm herança egípcia, o autor está no Egito e não na Babilônia ou no Império Persa. Diferenças no texto, como por exemplo o nome de Deus em Gênesis 1 e Gênesis 2, são apontados como textos diferentes que foram compilados. Argumenta-se que Gênesis 1 e 2 são narrativas diferentes da criação, com várias diferenças entre elas, incluindo a ordem da criação humana e dos animais. Tais críticas tratam-se, no entanto, de mero anacronismo de leitura. Gênesis visa corrigir os erros dos mitos egípcios e não os erros babilônicos, conforme argumenta a teoria de que os hebreus copiaram dos babilônios. No Egito havia diferentes relatos da criação associados ao patrono de cada cidade. No mito egípcio, o mundo emergiu das águas, em geral a montanha sagrada, de onde veio o Sol, o primeiro Deus. Mas havia diferentes cosmologias, como a de Rá e a de Iptá. Estas cosmologias não eram consideradas contraditórias, pelo contrário, eles as viam como complementares. Ou seja, em Gênesis 1 e 2, Moisés está apenas refletindo o estilo egípcio de escrever uma história e usar uma segunda narrativa como complementar, sem, contudo, endossar a versão egípcia. Como alguém pode dizer que Gênesis é uma cópia dos mitos pagãos? Se este livro contraria tais mitos? Ao contrário dos mitos pagãos do Egito e Mesopotâmia, na versão de Moisés, Deus é eterno e precede o universo. Pois seu ato criativo que trouxe a origem, aos céus, à terra e a seguir, visualiza-se uma terra coberta de águas, onde inicia a criação, no qual o Sol não passa de um objeto de iluminação que entra em relevância somente no quarto dia. Na verdade, todos os povos antigos tinham a ideia de que o mundo emergiu das águas, e os deuses foram criados destes elementos. A partir de então, Moisés foi contra tudo o que eles ensinavam em Babilônia, Egito e qualquer outro lugar do mundo até então, colocando o Criador antes de qualquer elemento da natureza e o Sol e os astros como meros luminares. Só este detalhe já derruba a hipótese de que os hebreus copiaram Gênesis de algum povo pagão. Obviamente, Moisés conhecia tais tradições mitológicas do Oriente e do Egito que deveriam ser populares entre o povo. Isso era tão cultural para eles quanto para a nossa cultura pop hoje. Ou as religiões modernas. O que Moisés estava fazendo era partir do conhecido para o desconhecido, corrigindo uma longa tradição oral que cada povo conhecia, mas recontou conforme sua cultura. Tudo nos leva a crer na linguagem, ordem e texto, que ele começou a fazer isso antes do êxodo, enquanto era pastor de ovelhas em Mídia. No deserto, a natureza selvagem foi o palco para inspirar os grandes temas das origens e início de tudo. O início da humanidade, o início do pecado, das civilizações, do povo hebreu e do acordo de Deus com o seu povo. Para os hebreus, incluindo Jesus, as histórias de Adão e Eva, Noé ou da Torre de Babel eram históricas e não mitológicas. Pode haver uma linguagem poética e não científica, mas tais personagens eram entendidos como reais. Eles não estavam preocupados em datar cronologicamente esses fatos e, aliás, há aqui no nosso canal um vídeo sobre cronologia patriarcal e a idade da Terra. Veja nas descrições o link desse vídeo. Queriam apenas traçar a linha ininterrupta para encontrar o Messias. Moisés escreveu os 11 primeiros capítulos de Gênesis da perspectiva de seus dias e, por isso, os descendentes dos filhos de Noé descritos em Gênesis 10 são nomes de tribos e povos que existiam por volta de 1400 a.C. no mundo conhecido ao redor de Moisés e do Egito. Continue com a nossa série, mas veja também a série Ancestrais aqui do nosso canal, onde descrevemos os povos que formaram as primeiras nações e etnias da Terra. Ninguém entende uma história sem entender o começo dela. Ninguém entende a Bíblia sem não entender Gênesis.